Diz ele a razão, outro em meu companheiro Já andei de mundo afora, mas vou com Jesus primeiro Que não deixa eu faltar nada, me ensinou a cantar torrada No meio dos meus companheiros É do Brasil todo inteiro, esta quinta cavalgada Apoiando, puja isso, no meio da baseada É dia desse evento, e na terra serrada em meu peito Homem que chama a toada de rei Homem que chama a toada de rei Que não deixa eu faltar nada, me ensinou a cantar Nãoịchas chamadas de deterioração As 사hores da Anten customs Um po Gutenla% Homem que chama a tua chama Oh, rapaz! Oh, rapaz! Fala, cara!